Bem-vindos, nerdinhos e tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, trazendo pra vocês mais uma vez o Lost Ark Online. Por que que eu tô falando mais uma vez? Em 2019, eu joguei no servidor russo o Lost Ark Online, já vendo o potencial gigante que esse jogo coreano da Smilegate tem. É um jogo, cara, lindíssimo de RPG, massivo, tá bom? É um jogo de action RPG, ele tem uma visão isométrica, estilo Diablo, mas ele é massivo, todo mundo jogando no mesmo mapa. É um jogo que tem um estilo que eu nunca vi antes, né? Esse estilo isométrico MMO, mas é muito bem feito, um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida e o melhor, é gratuito. O jogo é gratuito, o jogo é gratuito. Cara, quando eu vi isso, eu já falei, brother, isso aqui vai estourar no Brasil. Brasileiro adora jogo grátis. Não precisa de um PC muito potente pra jogar, por enquanto não tem nos consoles, só computador. Cara, mas roda, você põe os gráficos no mínimo e roda numa torradeira. Então, cara, eu vendo esse potencial, já comecei em 2019 a criar conteúdo, não tinham canais em português falando sobre o Lost Ark. Tem um endgame repleto, tem muito conteúdo, é um jogo que já tá há mais de seis anos em desenvolvimento. Então você tem quests diárias, você tem dungeons, você tem bosses de raid, né? Aqueles chefes gigantescos pra você enfrentar com os seus amigos. Grind de guia pra caramba, você pode grindar pra caramba os seus itens, melhorar suas armaduras, as suas armas. E tem classe, cara, tem todo tipo de classe pra se incorporar exatamente ao seu tipo de gameplay. Tem hoje quatro classes de guerreiros, cinco classes de lutador, três classes de assassino, quatro classes de mago e tem quatro classes de ranged, né? De ranger, que são as classes que atiram de longa distância. Acho que é isso, salvo engano, assim, puxando de cabeça. Então tem especialização pra caramba, pra caramba. O PVP do jogo é um capítulo à parte. Aqui a gente tem uma demonstração de uma arena 3 contra 3. Tem 3 contra 3, tem 5 contra 5, tem um x1, tem free for all, todos os tipos que você quiser. Cara, o PVP é muito fluido, é intenso e tem muito espaço pra team play, né? Então você coordena aí com seus amigos os ataques, faz as melhores composições de time. Como vocês viram aí, tem facilmente 20 pra mais especializações de classes. E aí você vai simplesmente babar nas arenas, porque é muito, muito, muito gostoso. Existe scaling no PVP, então não necessariamente o cara que farma mais, ele simplesmente vai chegar e vai te estourar com dois tiros, entendeu? Ele vai ser sim um pouco mais forte devido à gear dele, devido ao farm dele. Mas isso não impede que você o vença na base da skill. Então tem torneios, inclusive, de Lost Ark nos fins de semana, tem eventos específicos de PVP, seja na arena, seja nas ilhas. Lost Ark é um arquipélago, né? Tem mais de 50 ilhas, tem uma parte de exploração marítima. Você tem um barco, você tem a sua tripulação e você usa o seu barquinho pra explorar. Tem um vídeo de exploração marítima aqui no canal também, se vocês quiserem ver, de 2019, que explica tudo bonitinho, como você acessa as ilhas, os tipos de barco que tem. Tem barco que navega em águas congeladas, águas com sereia, águas tempestuosas ou amaldiçoadas. Tem coisas muito legais no jogo. Então o conteúdo não falta, conteúdo endgame pra você grindar, pra você fazer guilda, pra você se divertir com seus amigos. E eu especificamente, como eu tava falando pra vocês, eu, cara, fico doido com essa parte de PVP. Infelizmente, lá no russo, não dava pra fazer muito PVP, porque o ping era de 300, 350 muitas vezes, e aí ficava puxado pra você reagir às skills dos outros personagens. Mas aqui, com servidor sul-americano, sem IP bloc, né? O Lost Ark, antes, ele era bloqueado por IP, a gente tinha que usar Agitlag ou no ping, alguma ferramenta de túnel pra justamente poder alcançar esses servidores sem ser bloqueado. Agora você vai poder jogar com zero de ping, o servidor do lado da sua casa, com os seus amigos, contra os seus adversários, na arena ou fora dela. Então fiquem de olho aí, Lost Ark é um jogo que você não pode perder. Deixe nos comentários se o jogo te interessou. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em trovo.live barra jogue como ogro. Pretendo trazer, inclusive, mais detalhes, mais vídeos sobre cada uma das classes. Se você tiver curiosidade, coloca aí qual classe que você gostaria de ver. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho